Oi gente, está em todos os jornais, a Zambelli desmaiou em um aeroporto de Congonhas lá em São Paulo, né? Segundo ela, foi um quadro de queda de pressão e um quadro hipoglicêmico, mas que já passa bem. E com o passar mal dela, eu não vou esculhambar, não. Vou fazer diferente do que ela fez com as vítimas da Covid, né? Vou fazer diferente do que ela disseminou notícia falsa sobre vacinas, dizendo que fazia mal às pessoas quando não fazia. Agora, eu vou esculhambar muito a Zambelli e a mãe da Zambelli pela mentira que elas produziram para tentar justificar a busca pelo endereço do Xandão. E eu vou trazer mais detalhes sobre isso porque tem novidades nesse caso, né? Tem novidades aqui que falam sobre o desmaio dela e tal, né? Que ela passou mal e sofreu desmaio no domingo, né? Mas o que interessa para a gente são as mentiras, né? Talvez ela tenha passado mal de tanto mentir, né? Só se for. Mente que até produzir um mal-estar isso gera, né? Porque ela disse que queria o tal do endereço do Xandão para que a mãe dela pudesse mandar uma carta para o Xandão. Só que, essa mentira absurda, os jornalistas do Intercept foram investigar junto com outros jornalistas também investigaram isso. E a mãe da Zambelli tem um monte de postagens públicas xingando os ministros do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes. Inclusive o Alexandre de Moraes, né? Ela diz aqui, ó. Minha mãe tinha escrito uma carta para o ministro Alexandre de Moraes e queria entregar. Eu disse pra... Aí a Zambelli disse para não mandarmos para o STF para evitar pegar mal. E ela disse que o certo era enviar para a casa dele. A mãe teria dito que o certo era enviar para a casa do ministro. Não. É errado enviar para a casa do ministro. Vocês não devem saber o endereço do ministro porque se trata de uma pessoa pública muito ameaçada. E eu quero trazer para vocês uma coisa da minha vida aqui, da minha experiência, para vocês pensarem como se até um professor e um youtuber tem que evitar divulgar o endereço, imagine o ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma seguidora, a Karen Gimenez, queria me dar esse livro de presente. Esse livro aqui, ó. A Descrença no Discurso da Ciência. E eu não dei para ela o meu endereço. Ela me perguntou como é que eu faço para dar o livro para você. Eu dei para ela o endereço do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, responsável por aquele diploma ali em cima de doutorado, que foi o lugar onde eu fiz o meu doutorado, um lugar que eu já fui professor, conheço muita gente lá, tenho conexões com o Instituto. E aí eu dei o endereço do Instituto de Saúde Coletiva para ela mandar uma correspondência, uma carta e mandar o livro que ela queria me presentear, que eu agradeço novamente publicamente aqui. É assim que se faz. Porque eu já recebi ameaças. Não eram ameaças muito críveis e tal, mas eu já recebi ameaças. Então a gente tenta minimamente se proteger. Isso um professor, um youtuber de esquerda aqui na internet que faz cursos online. Imaginem o ministro do Supremo Tribunal Federal em uma época em que tem uma horda bolsonarista tão agressiva assim. Ninguém acredita no que disse a Zambelli, que era para a mãe sensibilizar o ministro em relação às acusações que ela, Zambelli, sofria. A nova versão da Zambelli virou motivo de deboche entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que a consideram inverossímil e ridícula. É obviamente ridícula. Mas a coisa ultrapassou os limites do ridículo quando foram lembrados os xingamentos que a mãe de Zambelli fazia ao ministro na mesma época em que era supostamente que iria enviar uma cartinha para sensibilizá-lo. Ele ia ouvir mesmo. E era essa pessoa que você ia dar o endereço do ministro. Alguém que poderia a qualquer momento divulgar em um grupo de bolsonaristas o endereço do Xandão. E aqui os xingamentos que eu não vou repetir, mas, enfim, extremamente agressivos, né? E a Zambelli ainda comemora, né? E diz, essa é a minha mãe, hashtag orgulho, né? Enfim, essa é a Zambelli, que solta uma mentira atrás da outra. E eu não torço para a Zambelli passar mal e para... Não, sabe por quê? Porque isso daí é pouco. O comitê de ética, se trabalhasse, como diz a reportagem, ela já teria perdido o mandato. Eu quero ver a Zambelli perder o mandato e ser presa e punida pelos crimes, inclusive o crime de ameaçar um cidadão em São Paulo por todas as notícias falsas que ela disseminou. Ela passar mal, ela ter problema de saúde, não é uma boa solução. Porque não cria o fator exemplo que o Brasil desesperadamente precisa. O Brasil desesperadamente precisa que a justiça faça o exemplo com essas figuras que cometeram tantos crimes. Porque se não, se solidifica no Brasil a cultura da impunidade. A cultura de que nada acontece com esse pessoal. Ela está, é bom lembrar, sendo investigada por um monte de crimes. Um monte de crimes. Ela está sendo investigada, a reportagem traz aqui, todos os crimes que a Zambelli está sendo investigada. Pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, por tentativa de invasão ao celular do Alexandre de Moraes, por suspeita de inserção de dados falsos no CNJ, virou ré também, pelo episódio em São Paulo, da ameaça ao cidadão. E ela foi a deputada, a única deputada, iniciada no relatório final da CPI do 8 de janeiro. Deveriam ter alguns outros ali também, mas enfim, a CPMI foi econômica nesse quesito. E é fundamental para o país, para o futuro do Brasil, enquanto democracia, enquanto uma república democrática, de um Estado democrático de direito, que pessoas que cometem essa profusão de crimes sejam caçados e punidos pelos crimes que cometeram. E ela está achando que deu uma de muito esperta, citando a mãe nessa história do endereço. Mas isso não vai colar. Todo mundo sabe que ela tendo posse, a mãe dela tendo posse, imagine, ela inclusive iria divulgar o endereço para a mãe, bolsonarista radical como ela, que poderia colocar esse endereço em redes sociais bolsonaristas. E aí, o que poderia acontecer depois disso, a gente sabe, a gente consegue imaginar, a tragédia que poderia acontecer. Enfim, vamos torcer para que esse pessoal, e vamos lutar, mais do que torcer, lutar, fortalecendo as redes sociais progressistas e pressionando as autoridades, não nos esquecemos dos crimes que a Zambelli cometeu durante a pandemia, os fake news dela sobre vacina. e vamos continuar pressionando as instituições para que ela seja punida por esses crimes. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, ou apoiador, ou quem sabe faz um dos nossos cursos e divulga o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.